Como que eu queria que a minha realidade fosse? Como que eu queria que o meu trabalho fosse? Como que eu queria que a minha vida amorosa fosse? Se você não agir de fato, se você não der passos firmes para mudar, as coisas simplesmente vão permanecer as mesmas. O que as pessoas elas querem? Elas querem uma mudança externa. Elas querem andar com um carro diferente, elas querem ter mais sucesso na sua carreira, elas querem ter mais dinheiro. Só que essas pessoas não querem mudar por dentro. As pessoas primeiro precisam mudar por dentro, para que depois a mudança apareça fora. Você quer mudar? Assume a responsabilidade. Assume a responsabilidade pelos seus resultados. Assume que nada vai mudar enquanto você não mudar. Você tem que decidir fazer uma coisa e estar certo de que muitas coisas que você não gosta de fazer, você vai aprender a gostar. Então o segredo não é só fazer o que você gosta. Por que você não consegue ter sucesso na sua vida? Porque você valoriza muito o cansaço. Você valoriza a fome, você valoriza a dor. Dane-se cansaço. É muito mais fácil desejar mudar e acreditar nesse desejo de que eu vou mudar, do que agir de fato em prol da minha mudança. Então, você quer realizar algo? Age! Quer fazer algo grandioso? Age! Quer chegar ao meu lugar? Age! Acorda, caramba! As pessoas querem ter mais dinheiro, querem ter um ótimo à saúde, querem ter um relacionamento incrível, mas elas não querem se desenvolver. Porque quando você muda por dentro, a mudança acontece também fora de você. Como é que eu transformo um obstáculo em uma etapa? Se eu mantenho o meu foco na meta, isso deixa de chamar o obstáculo e passa a chamar etapa. Não valoriza cansaço, não valoriza dor, não valoriza sono. Quando começar a aparecer sono, você tem que falar F*** esse sono. Para mudar a tua vida, de fato, você precisa mudar o teu comportamento. Você precisa enfrentar o desconforto, as dores de tropeçar, cair e ter que levantar e continuar lutando. O desconforto de ter que aprender com essas quedas, aprender com as dores e as porradas que a vida te dá. Todo mundo só vê a mudança fora, mas ninguém entende que foram anos mudando por dentro. Então não seja como 95% das pessoas são, que querem o resultado fora, mas não querem se trabalhar internamente. Se eu mantenho o foco na minha meta, o que está entre eu e a meta chama-se etapa. Se eu tiro o foco da meta, eu chamo de obstáculo. Todo mundo deseja mudar alguma coisa, mas pouca gente age de fato para chegar lá. Ficar parado onde você está e apenas acreditar que as coisas irão mudar, não muda nada de fato. Mesmo que você escolha fazer aquilo que você gosta, você vai ter que fazer coisas que você não gosta. Quando você clarifica qual é o seu propósito de vida, você nasceu pra quê, qual é o seu chamado, qual é a sua missão. E você clarifica quais são os seus valores, fica tudo muito mais fácil. Você vai conseguir construir tudo o que você quer. O que muda as coisas são as ações. A partir de hoje, começa a medir a tua ambição pelo quanto você age de fato para mudar. E tua vida certamente terá muito mais chance de mudar para melhor com isso. A única coisa que separa você dos seus objetivos é a sua capacidade de agir, agir certo e massivamente na direção deles. Tem poder quem age. E a sua capacidade de agir, 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 agir